Olá ninjas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Anishome. Hoje finalmente a gente vai falar sobre Boruto, sobre os acontecimentos atuais tanto do anime quanto do mangá e principalmente vamos falar sobre Kawaki e seu karma. Como ele agora que não possui mais aquele poder vai acabar vencendo o Naruto? Como ele no futuro, como foi dito no prólogo do anime, vai derrotar o líder de Konoha e vai mandá-lo pra algum lugar? Vamos entender tudo isso aqui juntos nesse vídeo de hoje e também responder várias outras dúvidas. E hoje eu conto muito com o seu apoio pra deixar o likezão, o seu gostei aí embaixo é muito importante, vamos tentar cumprir a meta de 5 mil likes nesse vídeo. E se você ainda for novo por aqui, não esquece de se inscrever. A sua inscrição é muito importante, vamos tentar chegar aos 700 mil inscritos ainda esse ano. Agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo! A primeira pergunta desse vídeo de hoje vem do The Sasuke. Como Kawaki vai vencer o Naruto sem o karma? Olha, vamos lá, como a gente viu no mangá de Boruto agora, nos últimos capítulos que foram publicados, está acontecendo uma épica batalha entre o Kachinkouji, que é o Jiraiya, o clone do Jiraiya, versus o Jigen, na verdade o Ishiki Otsutsuki, que estava controlando aquele cara. E durante aquela batalha, mais revelações foram feitas sobre o karma. Isso pelo amado que estava pedindo a briga em Konoha e estava trabalhando ao lado do Kachinkouji pra vencer o Ishiki. Ele então revelou sobre aquele poder, que na verdade era um backup dos Otsutsukis. E aí, enquanto isso estava acontecendo no meio da luta, ele também contou que se um Otsutsuki está vivo, ele não precisa de um backup. E depois disso, a gente viu no meio da luta o karma do Kawaki, que estava bem longe, estava em Konoha, desaparecendo completamente. E então, sem este poder, como ele venceria o Naruto? E olha só, de algum modo ele vai receber o seu karma de volta. Afinal, como vocês se lembram do prólogo, ele estava utilizando aquele poder. Ele estava utilizando o mesmo estilo de ninjutsu que o Naruto. E a gente não sabe se este vai ser um novo estilo de ninjutsu criado pelo karma, mas os dois tinham habilidades muito parecidas, o seu estilo de luta era muito parecido e os seus poderes ali também. Não só isso, como a gente viu o modo como aquela pequena transformação do Boruto aconteceu, e aquilo aparentemente veio do karma. A mesma coisa acontecia com o Kawaki, ou seja, de um jeito ou de outro ele vai recuperar aquele karma, e com este karma, ele vai de algum jeito tirar o Naruto do seu caminho e atacar a Konoha completamente. Isso é algo simples da gente entender, porque no prólogo ele realmente estava atacando o Konoha e não fica por aí. A gente também hoje já sabe que o karma é uma ligação com os poderes Otsutsukis, então vai ser estes poderes que antes eram considerados divinos que vão enfrentar o Naruto. E não é tão fácil imaginar que o Naruto vai perder pro Kawaki, mas a gente também sabe que o Nanadami Hokage ele não tem poderes dimensionais. Esse seria o maior ponto fraco do Naruto atualmente, não seria seu ninjutsu, não seria seu taijutsu. O Naruto é perfeito em quase todas as habilidades ninjas, mas agora a gente sabe que jutsus dimensionais são o foco de Boruto, e na verdade desde o fim de Naruto isso já estava sendo bem demonstrado. A gente estava vendo a Minominaka, as outras técnicas da Kaguya, a gente também estava vendo o Rinnegan do Sasuke, e vimos também, não podemos esquecer, o Kamui. Então já era uma dica da importância dos jutsus dimensionais, e agora a gente está vendo isso novamente. Os Otsutsukis têm uma grande ligação com essas viagens pelas dimensões, e o Boruto e o Kawaki já demonstraram que também são capazes de fazer isso. Mas o Naruto ainda não, ele não tem nenhum poder dimensional, e eu não acredito que ele vai ganhar. Afinal a gente já sabe que o Naruto chegou no auge que um ninja podia chegar, ele já é considerado o ninja mais poderoso vivo. Então ele possivelmente não vai ganhar um upgrade de poder, até porque ele não é mais o foco principal de todas essas histórias. Então eu acredito que possivelmente o Kawaki recuperando o poder do Karma, depois que o Ishiki for atrás dele, ele vai utilizar os seus poderes dimensionais, para dar um jeito de tirar o Naruto de Konoha. A gente não sabe se a mesma coisa vai acontecer com o Sasuke, afinal o Sasuke tem poderes dimensionais também. Mas a gente viu que uma grande destruição realmente aconteceu na vila, e que o Kawaki aparentemente estava comandando tudo isso. A gente só não sabe exatamente quando isso vai acontecer, e os objetivos dele naquele momento. Se ele já estava sendo controlado pelo Ishiki, ou se ele já era o Kawaki que a gente vem conhecendo naquele momento. A próxima pergunta vem do Mestre Animes, e eu acho que ela tem uma boa ligação com a pergunta anterior, por que o Kawaki perdeu o Karma e o Boruto não? Olha só, muita gente se confundiu com isso, eu vi muitos comentários falando sobre isso. Porque bem, muitos disseram que o Kawaki perdeu o Karma, depois que o Jigen teria perdido sua vida e o Ishiki se libertou. E não é bem assim que aconteceu, o Karma não sumiu porque o Jigen teria dado para o Kawaki perder a vida, na verdade não. O Karma teria sumido porque o Ishiki já voltou à vida. Vamos lá. Basicamente como todos vocês já sabem, o Karma na verdade é um backup de um outro Otsuki. É um modo deles voltarem à vida depois que eles perdessem a sua vida. Eles deixam o Karma para trás com alguém, eles colocam aquela marca em alguém, e aquilo conforme o tempo vai passando, vai evoluindo junto àquela pessoa. Então assim, pouco a pouco, o usuário do Karma vai se tornando um Otsuki, até o momento que ele é completamente possuído. E assim o usuário original, aquele que perdeu a sua vida, retorna. Essa pessoa não tem necessariamente que vencer um Otsuki, derrotá-lo ou algo assim como todo mundo acreditava antes, não. Na verdade, simplesmente o Otsuki pode escolher o seu futuro receptáculo. E o Momoshiki escolheu o Boruto e o Kawaki foi escolhido pelo Ishiki Otsutsuki, que anteriormente já estava usando o Jigen como um receptáculo. Acontece que o Jigen recebeu seu Karma depois, na verdade, primeiro. Ele foi dominado pelo Ishiki que invadiu seu corpo. Tudo o que aconteceu com o Kawaki é completamente diferente do que aconteceu com o Boruto, porque o Boruto recebeu o Karma no momento da derrota do Momoshiki. Ali ele decidiu que aquele garoto seria o seu receptáculo, porque ele perderia sua vida naquele momento. Então, no momento que o Ishiki teria perdido sua vida, o Karma do Boruto nasceu e ele passou a se tornar um receptáculo perfeito, um futuro Otsutsuki através daquela marca. A mesma coisa seria com o Kawaki. O Ishiki Otsutsuki não existia naquele mundo. Quem existia ali era o Jigen, que estava sendo controlado pelo Ishiki Otsutsuki. Mas o Ishiki não estava na sua forma total, e como a gente sabe, como eu expliquei até na pergunta anterior, o Karma, quando chega em 100%, traz o Otsutsuki completamente de volta à vida. Então ele assume novamente a sua forma anterior. E a gente viu que isso não aconteceu com o Jigen, ele não assumiu totalmente a forma do Ishiki Otsutsuki, até porque ele não tinha força suficiente para isso. Ele teria sido um receptáculo de emergência. O Ishiki estava muito fraco quando encontrou o Jigen, e ele nem mesmo implantou seu Karma nele. Ele simplesmente invadiu seu corpo e mais futuramente deu o poder do Karma, já sabendo que o Jigen não seria capaz de um dia se tornar o seu receptáculo perfeito. E aí ele escolheu o Kawaki para isso, dando para o garoto o poder do Karma e escolhendo ele para um dia possuir completamente. Mas como a gente viu, durante a batalha que aconteceu entre o Kashin Kouji e o Ishiki, aquele cara que sabia tudo sobre o Otsutsuki e estava pensando em uma forma de o vencer, conseguiu destruir completamente o receptáculo anterior, ou seja, ele venceu completamente o Jigen que estava sendo possuído ali. Naquele momento vale lembrar que o Jigen já não era mais ele mesmo. O Jigen já tinha perdido sua vida há muito tempo graças ao Ishiki Otsutsuki. E naquele momento apenas o receptáculo do poder do Otsutsuki havia sido destruído. Assim o Ishiki foi forçado a voltar à sua forma original. E assim também, ao mesmo tempo, o Karma do Kawaki sumiu. Então foi por isso que o Karma dele sumiu, porque não tem porquê um Karma existir, afinal o Ishiki Otsutsuki ainda estava vivo. Ou seja, se ele fosse vencido pelo Kashin Kouji não teria mais uma forma dele retornar. Essa é a diferença do Boruto e o Kawaki. O Boruto ainda tem o Karma, porque o Otsutsuki que o escolheu perdeu a vida. Já o Kawaki não tem o Karma, porque o Ishiki aparentemente ainda está vivo. O Naruteiro perguntou, tem chance da Himawari ter algum protagonismo? Olha, inicialmente não fazia parte dos planos para a obra que ela tivesse nenhum tipo de protagonismo. Mas muita coisa já mudou de lá para cá. Quando foi dito isso, foi dito pelo próprio Kishimoto. Mas olha só, se a gente parar para pensar, inicialmente muita coisa mudou. Por exemplo, era para o Naruto ter três filhos e só o terceiro ter despertado o Byakugan. E este participaria das batalhas. E olha só, ele teve dois filhos, o Boruto e a Himawari. E a Himawari foi quem despertou o Byakugan. Outra coisa era que era para o Boruto ter o Byakugan desde o início. E ele não veio a ter. Era para ele ter despertado logo no comecinho. Isso antes da ideia dos três filhos. Só que o próprio Kishimoto disse que esqueceu. Então basicamente existem sim muitas possibilidades de mudança na história. E agora o próprio anime está anotando como as pessoas querem ver a Himawari tendo espaço no mundo ninja. Querem que ela se torne uma ninja poderosa. Eles até mesmo produziram, como vocês viram, um episódio do anime sobre isso. Sobre ela decidindo se iria querer ser uma ninja ou não. E sempre a gente está vendo que a Himawari tem ótimos instintos, ótimas habilidades e tudo mais. Então eu acho que é muito difícil eles manterem este plano original de não dar protagonismo para a Himawari. De não fazer com que ela participe de toda a história. Eu ainda acho que agora tudo isso pode mudar e ela acabe ganhando um certo destaque. Que ela acabe se tornando uma ninja extremamente importante para o desenvolvimento do Boruto. E eu realmente quero ver isso. Eu realmente acho que seria muito legal ver a Himawari se tornando uma ninja. Mesmo que isso não faça parte dos planos iniciais. Existe sim muito espaço para mudar. Afinal a obra está chegando no seu desenvolvimento agora. As explicações sobre o futuro estão acontecendo agora. E mesmo assim a gente está vendo que ainda estamos distantes do time skip do início do prólogo do anime. Então eu sei que ainda muita coisa pode mudar. E nisso com certeza com todos esses pedidos dos fãs. A Himawari pode ganhar sim um certo destaque, um certo protagonismo na obra. Ela pode vir a aparecer mais e se tornar realmente uma ninja. Afinal a gente está vendo no anime a Himawari tendo certo destaque e ganhando momentos só dela. Só que no mangá a gente ainda não viu nada disso. Então tudo isso pode mudar sim daqui para frente. E o Breno Felipe perguntou. Quando vai ter o time skip de Boruto? Olha ainda não foi confirmado. Não temos uma data exata de quando será o time skip. Mas a gente sabe que ele em algum momento vai acontecer assim como aconteceu em Naruto. Na obra original como a gente sabe no mangá. Não houve essa divisão entre Naruto e Naruto Shippuden. Simplesmente a história prosseguiu. E a gente teve esse time skip. Teve esse salto no tempo. Que a gente viu do Naruto que a gente conhece como Naruto clássico. Para o Naruto que era o do Shippuden. Que foi todo o seu treinamento com o Jiraiya e tudo mais. Assim como também tivemos todo o treinamento do Sasuke com o Orochimaru. E possivelmente a gente vai ter também um time skip em Boruto. Não vai ter o desenvolvimento de acompanharmos todo o crescimento do protagonista. Até aquela cena do prólogo do anime onde ele já estava bem mais velho. Possivelmente a gente vai ver os momentos importantes. Como por exemplo aquela cicatriz que o Boruto ganhou. Mas vamos ter esse salto no tempo. E aí depois disso tudo que aconteceu nesses anos seria explicado com flashbacks. Isso funcionou muito bem em Naruto e em vários outros animes também. A gente sempre vê super time skips. Como por exemplo um dos mais famosos que é o de One Piece. Então sim. Possivelmente a gente vai ter um time skip em Boruto. Eu não sei exatamente quando. Mas eu não acredito que já esteja breve não. Eu acho que agora que as explicações sobre os Outsutsukis estão sendo feitas. E também agora que o Ishiki está iniciando seus ataques. O time skip deve demorar um pouco. Pelo menos eu acho que não vai ser nesse arco. Ei! Você já pensou em aprender a falar japonês? Entender japonês? E conseguir ler os seus mangás? Ou assistir os seus animes sem legenda e sem tradução? Saber tudinho. Entender tudinho. Você mesmo. Sozinho. E isso porque você fala japonês. Claro que é possível. Tudo isso fica mais simples com o curso de japonês Kenji Sensei Academia. Que vai te ensinar japonês do começo ao fim e mostrar que qualquer pessoa é capaz de aprender. O curso Kenji Sensei Academia tem um método de ensino muito bacana. Que vai te fazer aprender não só isso. Aprender com o que você ama. Com animes e com mangás. Então dá uma conferida aí embaixo. E se inscreve agora mesmo no curso. Já tem vários e vários alunos. E você pode ser um também. Então confere o link que está aí na descrição. Fechou? E começa seus estudos. E por hoje é isso. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá. Um grande abraço e tchau.